Opa, vamos lá? Dica número 1, como é que funciona essa dica número 1 numa progressão geométrica? Lembrando que de termo para o seu sucessor a gente multiplica por um valor. Esse valor não pode ser zero, clica lá em razão para saber como é que funciona e por que não pode ser zero. Então observe, daqui para cá você multiplica por um número, esse número é dito razão, esse número você repete aqui multiplicando, vezes 2, vezes 2, vezes 2, isso é uma PG. Observe ainda que a dica número 1, ele está afirmando que ABC sendo uma PG, progressão geométrica, temos que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos seus equidistantes. Como é que é, William? O termo central do meio ao quadrado é igual ao produto dos termos equidistantes. equidistantes significa que está a mesma distância. Então observe aqui, peguei um bem simples inicialmente. Esse termo 6 ao quadrado, ele vai ser igual a 2 vezes 18, não é? Vamos ver? 6 ao quadrado dá quanto? 36, e 2 vezes 8 é quanto? 36. Isso não é uma coincidência só para esse exemplo, sempre funciona isso. Um termo do meio ao quadrado tem que ser igual ao produto dos seus termos equidistantes. Ah, William, mas funciona quando tem 3 termos? Não. Quando tiver 4 termos, que nem aqui, também funciona. Mas aí você tem que ficar esperto, você pode pegar esse termo, pode pegar esse termo. Se eu pegar o 18 ao quadrado, isso vai ser igual a 6 vezes 54. 18 ao quadrado vai dar 324. E 6 vezes 54, isso também vai dar 324. Olha lá. Desde que você pegue um termo e você anda um termo, um passo para trás e um passo para frente, isso significa equidistante. pegar esse termo do meio e elevar ao quadrado vai ser igual ao produto desses termos ditos equidistantes. Agora, olha que legal. Não vamos pegar somente um passo à frente, um passo atrás. Vamos pegar um termo central, como 12, por exemplo. E eu sei que 12 ao quadrado vai ser igual. Olha que legal. 6 vezes 24. Isso é verdade, que 12 ao quadrado dá 144. E 6 vezes 24 também vai dar quanto? 144. Faça o teste para você ver. Mas por quê? Porque você andou um passo para trás e um passo para frente. Você pegou o sucessor do 12, o antecessor do 12, multiplicou os dois, que vai ser o 12 ao quadrado. Se eu tivesse andado duas casas, dois passinhos para trás, então observe que o 12 ao quadrado vai ser igual, dois passinhos para trás vai ser 3, vezes dois passinhos para frente. Por isso chamamos de termos equidistantes, que estão à mesma distância. Se você andar dois termos para frente, tem que pegar dois termos para trás. E aí, 3 vezes quanto? 48. 12 ao quadrado dá quanto? 144. E 3 vezes 48, 3 vezes 24, isso também vai dar 144. Beleza? Também é chamado, e se raciocinem aí, é interessante nós comentarmos, que se eu pegar o B ao quadrado igual a AVC, o B vai ser mais ou menos a raiz quadrada de AVC. Chamamos isso de média geométrica. Vamos supor naquele exemplo, 2, x e 18. Isso eu falo que é uma PG, que é a da xóvola de x, de uma maneira mais rápida, de uma maneira diferente. Só que, aí que é interessante, vou falar que essa PG é crescente. Então, x ao quadrado é igual a 2 vezes 18, x ao quadrado é igual a 36, e lembrando da matemática SUC que você aprendeu. Quando você tira a raiz quadrada dos dois lados, aparece sempre o mais ou menos raiz de 36. Portanto, o x vai ser mais ou menos 6. Mas como ele é crescente, clica depois na definição lá de crescente, de razão, nós sabemos que o x é igual a 6. Beleza? Bom, é isso. Essa foi a dica número 1. Muito obrigado e até a próxima. Lembre-se que juntos, somos mais fortes, sempre. Se inscreve no canal, curta o vídeo, aciona o sininho, para conseguir explicações como essa, por direto ao seu e-mail ou ao seu YouTube. E lembrando que juntos, somos mais fortes, sempre. Obrigado. Olá, pessoal, aqui é o Tio Will. Vamos participar do canal? Envie um vídeo de um máximo 15 segundos para este e-mail que está aqui embaixo, no formato horizontal. Legal? Aguarda a presença sua. Juntos somos mais fortes. Abração, fica com Deus.